Oi gente, estamos retornando pra casa, pegando um túnel agora Estamos indo de volta galera, agora dois dias e duas noites parada Resolvendo um probleminha na perla negra Isso era pra se acostumar bem com a cansa Ela estava até acostumada com a perla negra Temos adaptado nela, pensa numa coisa boa Compacta e tem tudo Chuveiro, água quente, banheiro, porta-pote Tem cama, tem pia, tem reladeira, tudo 12 volts Hoje eu fiz o almoço e mostrei pro pessoal, eu cozinhando É isso aí Fiz uma comedi e mostrei como é que eu faço com o dinheiro A câmera é toda minimalista Mas dá pra fazer, bem legal Cidade de Ambu das Árvores Estamos então pessoal passando pela Serra do Curo Direção a Curitiba Paramos pra tomar café ainda Daqui a pouco nós vamos fazer um cafezinho Chegamos no Paraná pessoal É isso aí galera Paraná Estamos a 98 km de Curitiba BR-116 Vamos parar pra tomar um café Abastecer Xixi Carinho olhar os pneus Como é que tá Tudo é aquela função Depois vamos de novo Segue a viagem aí gente Tudo trancado Olha aí galera Tudo trancado Alguma coisa deu lá Nós temos aí Chuva de noite galera Não dá pra encher Não dá pra encher nada Estamos à busca do nosso hotel de luxo O hotel de luxo Nosso posto de gasolina Vamos ver se a gente acha Onde está dormindo Fazendeiro hoje Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia São 4 horas da manhã Sextou 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 Vindo pra casa Vindo pra casa Depois de todos os nossos ferrengues Vambora 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 Chegando Carnaval Chegando Eu vou fazendo Que nem cansa Vambora 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 Estamos entrando numa serra Agora Bom dia galera Sextou 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 Os olhos bem abertos Pegou Pegou Vamos para um acidente Começou a chover Começou a chover Vambora 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 476 Vambora Vambora Os banheiros excelente Muito limpos Então siga bem Tem troca de óleo E também Estamos em João e Vila Agora aqui Agora Acredito Tem uns 400 500 500 Km de casa Acho Aí já vamos chegar em casa De noite Se Deus quiser Tem um por casa Vamos mostrar para vocês aí Vamos dar um tour no Poço Para vocês verem aí Que deve ter até adesivo nosso Que a última vez que a gente passou A gente botou adesivo Vamos ver se eu lembro onde é que é Tem uma loja de conveniência É muito show O Poço é muito bom mesmo Não Aqui acho que não foi botado Não foi botar adesivo Acho que não pode botar adesivo Porque eu não estou vendo nenhum né Lá atrás tinha sanitários E aqui também tem ó Só que aqui é chique no último aí ó Olha que coisa linda aí ó Muito top ó Os banheiros ali bem limpinho ó Bem bonito Aqui na frente é só para carro ó Lá de lá é caminhão Aqui é carro Mas é muito grande o Poço Muito bonito Ó Vamos mostrando para vocês Olha aí que área linda aí Linda mesmo Vamos ver se tem algum bichinho para nós pegar Será que tem? Aqui tem um até ó Vamos ver se pegamos algum Já mostro para vocês Aqui também galera Ó a exposição de vinhos ó Champanhe Muito bonito ó Olha só Top né Vamos lá Vamos lá que a Dani está fazendo o almoço Vamos lá almoçar Descansar uma meia horinha E depois vamos tocar de novo Até de noite estamos por casa Deus quiser Tempo está meio nublado Está bastante mormaço Talvez vamos pegar até uma chuva na estrada Mas está tudo certo Passemos alguns perrengues Peguei um acidente na estrada Ficamos trancados Mas No final dá tudo certo Aí galera ó Tudo para embelezar o O trucão Isso aí Vamos lá que está saindo o almoço Agora outra coisa galera O Brasil tem muito caminhão Muito caminhão Meu Deus do céu Peguei um engarrafamento ali De um acidente que deu Um carro saiu da pista Em poucos minutos assim ó Aquela fila gigantesca De caminhão Muito caminhão Então tá bom E agora vamos almoçar Hora do almoço Sorobodontou O que sobrou de ontem é o que nós vamos fazer hoje Trabalhar Panelinha Comidinha Hummm Tudo ótimo Aí para esfriar Deixar ali Prontinho Gente dentro dessa já é uma delícia ficar Não é uma camper maravillosa ficar aqui Muito bom Nós estamos com 200 quilos cada um Entendeu? Aí ó Quem é a compara? Eu digo que a gente comer fora ele não quer É pior? Não Comer fora eu tomo mesmo Não Aqui Sim Me dá pra sair Vamos levar um misto Ah meu desculpa Eita que você me vira Saito Tá bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha gente, estamos enfrentando O maior congestionamento Em Santa Catarina Estamos passando por Chegando em Camboriú Camboriú, gente Pensa em 2 horas de congestionamento Ali de Joinville até Camboriú 2 horas Nós saímos lá era 3 horas 2 horas Não, mais de 2 horas Olha lá, o carro parado Olha lá 2 horas de congestionamento Ali estragou Gente, Carnaval Tá pesado Tá pesado Tá pesado Eu te falei Eles ficam fazendo, gente O zig-zag, né? Costurando na estrada E aí é muito perigoso Pegam os motoqueiros que vão passar Daí tu não enxerga Uma dessas tu não vê Fica no ponto cego teu ali E já era Que coisa boa Que coisa boa Livrou o trânsito, gente Graças a Deus O trânsito está piorando Agora você chegará às 6h42 da tarde O trânsito está piorando? Não acredito nisso O trânsito estava antes A gente achou que está melhorando Está piorando Desculpa Não, não, não Olha lá Olha lá os prédios O trânsito está piorando Os trânsito estão piorando Ela disse Mas não adianta Não pode trancar mais lá agora Aqui está tudo azulzinho Aqui está legal Fitness Mais uma vez Passando por Camboriú Camboriú, galera Sextou Hoje começa o carnaval E o trânsito já está louco E nós já temos gente lá para o campo Esperando nós chegar Gente, nós estamos com vontade regressiva para chegar Então antes dos hóspedes Precisamos chegar antes dos hóspedes Agora nós vamos fazer uma serra Qual é essa serra maior? Serra do Cavalo A Serra do Cavalo São cinco e meia da tarde Quase chegando em casa Faltou umas cinco horas para chegar em casa Vamos chegar meia-noite, gente, em casa, eu acho É Meia-noite Se Deus quiser Ai, parece mentira que o trânsito está andando Parece Diz para mim que não vai mandar disso aí Aqui Daqui a pouco ela grita O trânsito está piorando Que lugar é esse? É Aqui eu disse que acho que é minha praia Ah, é É Que chuva, gente Começando uma chuvinha Olha o morro lá em cima, ó A acerração em cima do morro Eu acho que é minha praia E a outra é Itapê Observa lá, gente Que coisa mais linda daquela imagem É Meia-praia E aquele morro, gente Olha só que coisa mais espetáculo Olha que quadro lindo que dá Agora nós vamos passar por Floragafras, pessoal É isso aí Agora está andando o trânsito, está legal Mas ali, ali, são... São José São José e Palhoça ali com certeza vai estar tranquilo Há um trecho com engarrafamento de 27 minutos causado por um acidente a 5 km Está aí, gente Você ainda está no melhor trajeto Está aí, gente A resposta que a gente acabou de falar Ela respondeu, a gente já sai que nós vamos pegar pela frente Olha, gente Olha, gente O outro lado Quem vem pra praia já está lotado Olha, ó O congestionamento total do outro lado Quem vem pra Balneário Cambodiu É massa E a praia É carnaval 2023, gente Tô passando por Palhoça Quase sete horas da noite Tudo trancado Saímos de Joinville três horas, e agora estou passando em Palhoça sete horas. Levamos quatro horas de Joinville a Palhoça. Isso é uma palhaçada. Isso é carnaval, eu acho. E ainda está tudo trancado. Tudo trancado. O pessoal todo saindo para pular o carnaval, saindo de casa e nós querendo voltar para casa. É isso aí galera. Os pais parte da vida. É isso aí. Agora a chuva no trecho. Mais uma tranqueirinha. Bem na serrinha. Serra toda trancada. É questão em obra. E com chuva. Está vendo a obra aí ó. Olha aí gente. Tudo trancado com chuva. E estão em obra ainda para ajudar. E com chuva. E agora é o trem. E com chuva. E com chuva. E com chuva. E com chuva. a pista. Uma casa agora, mais umas? Quatro horas? Mais umas quatro. Quatro horas também em casa. Vamos chegar uma meia noite em casa, mais tranquilos. Estamos obrigados a chegar, né? Porque temos gente no camping. Temos hóspedes. É. Então temos que estar lá hoje ainda para amanhã de manhã recepcionar o pessoal, certo? Mas tão tranquilo, eu não tô cansado, tá tudo certo. Ui! Bom dia, Anitta Garimaldi. Show, galera! Viver. 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 Tchau. Tchau.